Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Coruja e hoje nós vamos falar do novo mapa Oasis para aquela nossa série bom de bico. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série aí, desse papo sobre o universo de Overwatch e lembrando das minhas streams lá na Twitch. Se você gosta do canal do Coruja, não esquece de me dar um oi lá nas tweets que eu faço diariamente. Na verdade, não todos os dias, mas vários dias da semana. Olha aqui embaixo o link, confere os dias e horas que eu faço stream também aqui embaixo. Hoje nós vamos falar do novo mapa Oasis. Oasis foi uma cidade fundada para transcender as fronteiras do que era aceitável, pelo menos em relação a um deserto. Então essa cidade foi fundada num deserto e exigiu demais do conhecimento dos humanos. Ou seja, muita engenhosidade para fazer essa cidade ser criada do nada no meio de um deserto no Oriente Médio. Isso é brevemente o que a gente tem sobre o mapa Oasis. Não tem muita informação sobre a sua história ainda, mas assim que a gente tiver, a gente faz um vídeo só sobre isso. Isso era só uma introdução para você saber aí aonde está localizada a cidade, como eu imagino que você saiba de King's Row, Hollywood, Nubani. Você tem uma noção de onde estão essas cidades. Vamos entender um pouquinho agora como funcionará o mapa Oasis, porque ele está sendo tão aguardado. O novo mapa Oasis será do tipo controle, ou seja, ele vai ficar naquele leque lá onde está Lijiang, Nepal e Ilius. Oasis vai ser um mapa que trará uma nova funcionalidade, ou seja, terá algo novo que não tem em nenhum outro mapa de Overwatch, que seria um impulsionador de salto, ou seja, os heróis vão saltar mais alto, vão pular mais alto. Isso vai facilitar muito para chegar em áreas de difícil acesso ou se movimentar de formas diferentes no percurso do mapa. Lembrando que se os dois lados são iguais, muita chance da galera se ver no alto de longe. Isso pode causar situações bem legais. E acho que essa é a ideia da Blizzard. Porém, uma coisa que eu percebi é que essa funcionalidade não é tão novidade assim no Overwatch. Para quem não lembra, tivemos os jogos de verão, onde existia um mapa do Lucioball que você podia fazer grandes saltos para se movimentar no mapa. Lembra aquelas plataformas douradas que ficavam piscando durante a partida? E aí você chegava em cima, pulava e ela te jogava ainda mais alto. Isso era muito bacana para se divertir no Lucioball. Eu ainda não faço ideia de como isso vai se comportar durante as partidas de Overwatch no mano a mano ali na trocação. A minha grande preocupação em relação a esse mapa, como eu estava falando, os lados são iguais, então os times vão poder se ver de repente no alto. E a minha preocupação é a linha de visão. Eu sei que a Blizzard trabalha muito bem a linha de visão dos seus mapos, ou seja, a forma como você vai enxergar o adversário no percurso, você não enxerga ele tão facilmente. Só que no ar, eu acho um pouco complicado. Eu imagino que a Blizzard já deve ter pensado em algo. Pode ser de repente até a vontade da própria Blizzard de deixar isso em aberto para ter a trocação no alto. Só que eu fico pensando nos snipers, em alguns tipos de habilidades que podem ser carregadas de repente no pulo. Já pensou aquele tiro certeiro do McCree do alto? São situações muito interessantes e divertidas para você brincar. Caso você esteja se perguntando, eu imagino que você está, porque eu estou me perguntando quando esse mapa vai chegar, Coruja? Então, meu querido, esse mapa vai chegar logo. Ah, qual é a data? Não sei também. Ele está para chegar. A previsão é que ele chegue ainda no começo de dezembro. Ah, Coruja, como você sabe? Então, foi comentado no vídeo que após a Symmetra ser testada no PTR, a equipe da Blizzard vai liberar ela no servidor oficial, provavelmente depois de mexer em alguma coisa, porque ela está meio quebradinha, a meu ver. Depois da Symmetra ser liberada, entrará no PTR um novo mapa para ele ser testado, para saber se a comunidade vai curtir esse modelo de mapa. Então, não se preocupe, antes da metade de dezembro você já estará jogando, porque a certeza é de que no início de 2017, que a gente já possa jogar o mapa de Oasis, eu estou bastante animado com esse mapa, pessoalmente falando. Eu acho muito interessante a mecânica que eles estão querendo implementar. Vai ficar extremamente divertido e eu tenho algumas preocupações também. Mesmo eu curtindo muito a ideia, eu fico preocupado em relação ao que pode acontecer no competitivo. Talvez esse mapa nem seja aceito no competitivo. Por quê? A galera quer ver mapa novo, a galera quer que esses mapas sejam utilizados em competitivo, e eu tenho um receio em relação a esse monte de salto que pode acontecer no jogo. Pode não encaixar tão bem no competitivo, a movimentação do time, que a gente sabe que o Overwatch é um jogo de equipe, uma movimentação em conjunto para atingir um objetivo. Isso pode não ficar tão interessante em um jogo competitivo. Mas é muito cedo ainda para dizer, a gente ainda não experimentou o mapa, e esse aí é só um receio meu pessoal mesmo. Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de pedir a você para colocar aí nos comentários o que você acha dessa nova, nova funcionalidade que está para chegar no Overwatch, o que você espera, o que você acha que pode acontecer no competitivo. É interessante. E não se esquece, se você está curtindo a série, põe aí embaixo um tema, o que você acha que o Coruja podia explicar aqui, conversar, trocar aquela ideia, e aí eu trago os vídeos para vocês. Quanto mais vídeos desses eu conseguir fazer para ajudar vocês, melhor para todo mundo, beleza? Então, um abraço, e ó, não se esquece, vai aqui embaixo e me segue nas redes sociais para a gente trocar aquela ideia bacana. Um abraço e até o próximo vídeo.